Eu sonhei com você Amanhã tudo pode anoitecer A nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai As coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer A nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Cai o azul do céu Tô feito o mar Dessa coisa ainda lá Você me dá prazer Você me dá cartaz Você vem comigo eu não choro O que eu quero dizer O teu sorriso atrai As coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer A nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Você vem comigo eu não choro mais Você vem comigo eu não choro mais Cai o azul do céu Sobre o meio do mar Dessa coisa ainda lá Você me dá prazer Você me dá cartaz Você vem comigo eu não choro mais Não choro mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu falo mais Vem comigo eu não choro Você vem comigo eu não choro Você vem comigo eu não choro Obrigado. Além desse deserto, em frente à praia O fogo na floresta, em frente a mim O sol ficou vermelho, o amor não falha Não saia, meu amor No céu apareceu, com a navalha O mundo esclareceu no seu país Depois do vendaval, vem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me fala Todo mundo gosta assim Paris, Angola, Horóis, Bengala O coração do mundo vai batendo Deixa bater, não para, por favor Deixa bater, não chora, meu amor Deixa me ver Além desse deserto, em frente à praia O fogo na floresta, em frente a mim O sol ficou vermelho, o amor não saia Não saia, meu amor O céu apareceu, com a navalha O mar escureceu no seu país Depois do vendaval, vem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me cala Ninguém me fala Todo mundo gosta assim Nós dois agora, ninguém separa O coração do mundo vai bater Deixa bater, não para, meu amor Deixa eu morrer Deixa eu morrer Não chora, por favor Deixa eu morrer Música Música